Música Amado e amada de Deus, hoje domingo, dia 11 de dezembro, já consegui organizar melhor o cenário Vim aqui para esse cantinho, que é o nosso cantinho, né? A árvore agora aparece a ponta, mas não aparece a parte de baixo, mas não tem problema Que alegria, que alegria poder estar com você, lembrando que domingo é dia do Senhor, dia dia missa Então faça o teu propósito de ir à missa, faça o teu propósito de viver a tua fé com mais intimidade com Deus E a missa é um momento de extrema intimidade, onde ele vem fazer morada aqui No nosso coração Quis apresentar aqui para vocês, olha que lindo, um mini presépio Não sei se vocês vão conseguir enxergar bonitinho Olha o menino Jesus É feito numa... se eu não me engano, isso daqui é um pinhão, né? Uma semente de pinhão, mas é... eu quis aqui mostrar para vocês a criatividade Eu vou mostrar ainda, eu tenho outros mini presépios, né? Quero apresentar aqui para vocês também Então vamos lá O Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11 Naquele tempo, João estava na prisão Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo Os cegos se recuperam à vista Os paralíticos andam Os leprosos são curados Os surdos ouvem Os mortos ressuscitam E os pobres são evangelizados Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim Os discípulos de João partiram E Jesus começou a falar às multidões sobre João O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas Estão nos palácios dos seis Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo E alguém que é mais do que um profeta É dele que está escrito Eis quem viu meu mensageiro à tua frente Ele vai preparar o teu caminho diante de ti Em verdade vos digo De todos os homens que já nasceram Nenhum é maior do que João Batista No entanto o menor no reino dos céus É maior do que ele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Neste terceiro domingo do advento É uma cor O advento geralmente nós usamos o roxo Mas nesse dia pode-se usar o rósio A cor rosa Porque já estamos aí vivendo uma alegria próxima Jesus está chegando O Messias está chegando E é tão interessante que É como se a gente pudesse É aquela frase que a gente usa É o já Ainda não Eu já sinto A alegria Mas ainda Não cheguei Nessa Nessa alegria E presta bem atenção A primeira leitura Como vem apresentar isso Olha o que o profeta Isaías está dizendo Alegre-se a terra que era deserta E intransitável Exulte a solidão E floresça como um lírio Gemine e exulte de alegria e louvores Foi lhe dada a glória do Líbano O esplendor do Carmelo e de Saron Fortalecei as mãos enfraquecidas E firmai os joelhos debilitados Dizer as pessoas deprimidas Criai ânimo Não tenhais medo Vede É vosso Deus É a vingança que vem É a recompensa de Deus É Ele que vem para nos salvar Então se abrirão os olhos dos cegos Se descerrarão os ouvidos dos surdos O coxo saltará como um servo E se desatará a língua dos mudos O que o Senhor salvou Voltarão para casa Então a primeira leitura Ele já está É exatamente essa É aquilo que a gente vivencia pela fé O já ainda não É interessante que alguns pacientes que eu visito Eu falo Olha, vamos confiar em Deus Você vai ficar curado E aí Ele fala Eu já estou curado Só que ali você vai olhar o prontuário Não está curado Mas Ele já vivencia Mesmo não tendo a cura Ele já vivencia a alegria da cura Porque Ele tem a fé e a esperança da cura E é tão interessante Porque isso nos faz Vivenciar os momentos difíceis De uma maneira diferente Essa leitura é muito clara Aquele povo que estava desanimado Aquele povo que estava enfraquecido Aquele povo que estava frustrado Aquele povo que já Olhava para a vida Sem alegria E aí O profeta vai dizer Olha, não Levanta a cabeça Vai acontecer Está aí Vamos confiar Ânimo E ali de repente Eles começam a viver Já essa Essa alegria Essa É um já Ainda não O rósio vem simbolizar muito Essa alegria Não nasceu Mas já está aí Já está aí A gente já consegue Antecipar Essa alegria Dentro de nós Né E E nós precisamos ter Muitas vezes Essa condição De poder vivenciar Desta forma Nossas dores A esperança Nos faz viver isso Eu não tenho Mas eu creio Que eu vou ter Eu espero Que eu vou ter E isso Me faz Já possuir Isso me faz Já possuir Né Olha o que vem falar O Salmo Vinde Senhor Para salvar O vosso povo Vinde É esse É esse Estar aberto É poder Estar aberto Para esse Deus Que vem Esse Deus Que vem a cada dia Ao nosso encontro Esse Deus Que a cada dia A cada manhã A cada despertar Está aí Te protegendo Te amparando Cuidando de você Vinde Senhor E aí a gente Vai para o Para a segunda leitura Né E olha que Que bonito Irmãos Ficai firmes Até a vinda Do Senhor Então eu já preciso Ficar firme Até a vinda Mesmo Tipo Nós vivenciamos Nós esperamos A segunda vinda Então eu preciso Ficar firme Na certeza De que ele virá Ao meu encontro Ele virá Até nós Na parousia E aí Olha como Que exemplo Que ele vai nos dar Vede o agricultor Ele espera O precioso fruto Da terra E fica firme Até E fica firme Até cair a chuva Do outono Ou da primavera Né E é tão interessante Porque o meu pai É agricultor Né Eu venho de família De agricultores E E o quanto Ali Eu posso Presenciar Também Essa dificuldade Do agricultor Eu falo que o agricultor É aquele que Que sempre tem Esperança Né É aquele que lança A semente Na terra Confiando Que a chuva Virá E que ele não perderá Aquela semente Né E às vezes É Ele é até provado Porque Principalmente Diante dessa Dessa meteorologia Né Que muitas vezes Não 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 está tão Sequencial Como parece Que era Antigamente E ali A chuva Demora pra vir E o agricultor Vive aquela Angústia Meu Deus Será que eu vou perder Tudo Aquela tristeza Né Mas só que Ele não deixa De lançar A semente Na terra Ele não deixa De esperar Olha o que A segunda leitura Está dizendo Pra nós Você tem que agir Dessa forma Será que Né E Jesus vai vir Jesus vai vir Ah vou lançar A semente Não vou lançar A semente Lança a semente Espera E o lançar A semente É esse Ficar firme É esse Vivenciar As coisas De Deus É esse Praticar Os mandamentos De Deus Né E aí A gente Vai pro Evangelho O Evangelho Nós estamos Então diante Dessa Desse momento Belíssimo Que é o momento Onde fala De João Batista João Batista Manda um dos discípulos Dele perguntar Pra Jesus É você Que a gente Deve esperar Ou a gente Deve esperar Outro E Jesus Ele não fala Sou eu sim Pode falar Pra ele Jesus mostra Os sinais Entende Fala pra ele O que você Tá vendo E ouvindo Nós precisamos Enxergar Os sinais De Jesus Na nossa vida Você não vai Estar ouvindo E é interessante Que Às vezes a pessoa Fala Nossa eu só queria Ouvir de Deus Que ele está Cuidando de mim Eu só queria Ouvir Eu queria Uma prova De que ele está Irmão Olhe Os sinais Olhe Os sinais De Deus Na sua vida Preste atenção No que ele Apresenta ali Então João Batista Queria um sinal Uma prova É você mesmo Me fala Só vou falar Os sinais A leitura É ele Quem fará Lógico João Batista Já entendeu É ele mesmo Até porque A primeira leitura Apresenta O anúncio A profecia Do que acontece No evangelho Os coxos Os cegos Se recuperam A vista Os paralíticos Andam Os leprosos São curados Os surdos Ouvem Os mortos Ressuscitam E os pobres São evangelizados Pronto É ele Não tem o que falar Na primeira leitura No antigo testamento Está falando Que é isso Que vai acontecer Já está acontecendo É ele E aí Jesus vai Fala para os discípulos Olha João Batista Ele é muito especial Lá no antigo testamento Também fala dele É aquele que vem Preparar O caminho Eis quem viu O meu mensageiro A tua mente Ele vai preparar O teu caminho Diante de ti Então João Batista Também Que é esse profeta Aquele que Que está também Trabalhando Nas coisas de Deus Ou seja Nós somos convidados Neste momento A preparar Este caminho Não sei se O teu caminho Você já se sente Preparado Mas esse é o momento De você preparar Sim o caminho De Jesus Até o teu coração Então vamos Rezar juntos Pai nosso O que estáis Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto